Olá meus amigos, tudo bem? Segundona aí, né gente? Feriado aqui no meu estado, certo? Mas mesmo assim a gente não deixa de trabalhar, sempre estão trabalhando aí, né? Pra levar aí o sustento pra dentro de casa, certo? Estive na casa de um cliente agora, uma cliente, e o aparelho deles, um senhor e uma senhora de uns 70 e poucos anos, o aparelho deles parou de funcionar. Eu atualizei do site de OIS, lembrando você, mais uma vez. Deixei o aparelho funcionando, belezinha. O aparelho parou de funcionar e eu fui lá ver, era a fonte dele que estava com problema. Troquei a fonte, voltou a ligar normalmente, certo? Ele estava naquela tela de boot, não reiniciava. Então esse foi o procedimento que eu fiz e resolviu. Troquei a fonte de alimentação, 12 volts, coloquei uma da mesma voltagem e funcionou. Ligou o aparelho normalmente, funcionou. Eu dei uma rede de fábrica, busquei canais, na verdade, busquei canais e funcionou. Aí ele foi me mostrar uma outra televisão que ele também estava mexendo, que ele também estava parado. Eu fui lá mexer para ele na outra televisão. Quando eu retornei e passei pela sala, o aparelho estava codificado, escalada. O que eu fiz? Tentei de tudo, gente. Desliguei, liguei de energia, reconei, desconectei a rede, conectei de novo, certo? Fiz busca de canal novamente e nada funcionou. Fui em ajude de parâmetro e nada funcionou. Você acredita que o aparelho, eu configurei TCS nele, no DOS, fui lá mexendo na configuração do setting e fiz tudo que foi possível e nada de funcionar. Aí eu tive uma ideia, gente. Eu vou fazer o seguinte, pensei comigo, eu vou dar um reset de fábrica nesse aparelho e vou estar reconfigurando novamente. Deu um bug totalmente no aparelho. Quando se trata de tecnologia, gente, ninguém consegue explicar, somente fazendo testes para que possa resolver o problema. O que eu fiz? Eu fui lá no aparelho e dei um reset de fábrica, reconfigurei e pronto, batata, o aparelho voltou a funcionar pelo IKS e pelo SKS. Lisinho. Está lá na casa dele funcionando. Mas o aparelho, ele travou, ele deu escalada, deu SKS e nada funcionava no aparelho. Nada, 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 nada. Tentei de tudo quanto é jeito e nada funcionava. Quando, lembrando você, quando eu cheguei na casa dele, era a fonte que estava com problema. Troquei a fonte, a fonte voltou, o aparelho voltou a ligar. Travado na tela de boot. Isso aí é um erro que talvez você passe por isso e você chama o técnico e ele vai lá e mexe para você. Fala que a fonte queimou, fala que o aparelho estragou e te cobra lá cento e poucos reais pelo conserto. Mas não foi o aparelho que estragou. Foi simplesmente a fonte. Troquei a fonte, o aparelho voltou a funcionar. Estava na tela de boot. Não estava iniciando. Ligou novamente. Funcionou e depois travou de novo. Ficou escalada, ficou codificada e aquilo ali tem que ter de tudo e não voltou a funcionar. O que eu fiz? Dei um reserva de fábrica nele e reconfigurei. Busquei canais, tudo certinho. O aparelho está lá, lisinho, show de bola. Assim que eu tenho reserva de fábrica, eu busquei os canais, ele já conectei a internet. Porque a duas site tem disso, né? Ele tem que dar uma ativada ali na internet primeiro para depois voltar a funcionar o SKS também. Fazer ajuste de parâmetros. Fiz ajuste de parâmetros, o aparelho está lisinho lá, funcionando. Certo? Ah, mas você não fez ajuste de parâmetros antes de você dar reserva de fábrica? Não. Antes da reserva de fábrica, eu fiz ajuste... Desculpa. Fiz. Fiz ajuste de parâmetros. Como eu te falei no vídeo, fiz de tudo no aparelho e não funcionou. Dei o reserva de fábrica no aparelho, ele foi e configurei de novo, busquei os canais e ele voltou a funcionar. Dessa forma que funcionou. Beleza? Então, é tecnologia, gente. Igual o meu amigo Cido, Cido das antenas, rei das antenas. Meu querido, muito obrigado aí. Sempre está participando com a gente aí no grupo do WhatsApp. Se você deseja participar do grupo do WhatsApp, é só entrar aqui abaixo aqui e verifica as regras do grupo, que tem regras também. Né? E é só você entrar aqui. O link, vou te enviar o link daqui abaixo. Só você clicar no link aqui, na descrição do vídeo, que você vai estar entrando aí no grupo do WhatsApp do Edson Trabach aqui no YouTube. Beleza? Mas, vamos ao que interessa. Tecnologia, gente. Ninguém sabe de tudo. Sempre tem algo novo. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Que mesmo você, o mais experiente, passa por dificuldade, pensa em parar, pensa em deixar lá sem funcionar, embora pra casa sem funcionar. Não. Mas tem jeito. Tem jeito. Por que que eu sabia que tinha jeito? Porque simplesmente o servidor da duas sites não estava off. Né? Aí, era simplesmente aquele aparelho. Deu reserva de fábrica, corrigiu o erro. Ao dar reserva de fábrica, o reserva de fábrica corrigiu o erro que estava no aparelho e ele voltou a funcionar. O que acontece muitas das vezes com pessoas que às vezes não têm experiência. Então, você que tem um aparelho alternativo em casa, você tem que ter sim uma pequenininha experiência, né? Pra que você possa estar fazendo serviço. Por isso que o Edson Trabach e entre outros inúmeros de YouTube aqui na plataforma do YouTube, traz conteúdo referente a esses assuntos pra você. Pra que você possa resolver o seu problema aí, sem depender muito aí dos técnicos antenistas. Certo? Sem você ser enfiado a faca, né? Mas, vamos lá gente, o que interessa, tá bom? Esse aí é o assunto aí que eu resolvi o problema lá. O seu problema não pode ser talvez o mesmo do meu. Talvez o seu aparelho está travado em boot e você tem que fazer outra coisa pra ele voltar a funcionar. Enfim, mas fazendo o que eu fiz, talvez o seu problema seja o mesmo do meu. E aí eu poderia estar ajudando muito mais pessoas e você também poderia estar ajudando, sabe como? Pegando esse vídeo meu, compartilhando com mais pessoas. Até que chegam mais pessoas, pra que as outras pessoas passam a ter conhecimento nos meus conteúdos, nos nossos conteúdos aqui do YouTube. E elas começam a fazer também aí e ajudar muitas outras pessoas, beleza? Porque esse é o objetivo do canal. Edson Trabach, Edson Trabach 2, 2 canal. Tem também antenados na tecnologia, SOS Antenistas, SOS Android, enfim. Aqui abaixo na descrição também tem os meus canais aí. É só você entrar, fazer parte aí. Tamo junto e fui!